Boa noite! Está no ar a segunda edição do Sexto Round Informa, o novo quadro do canal que traz entrevistas exclusivas e informações de bastidores em primeira mão para vocês. E hoje nós vamos passar detalhes de como foi a negociação que culminou num dos anúncios mais bombásticos dos últimos tempos. Charles Dubronx vai disputar o cinturão dos leves contra Michael Chandler no UFC 262. Conversei com Gilberto Durinho, campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e companheiro de treinos do Michael Chandler, exatamente sobre o encaixe técnico com o Charles. E descobrimos também como está o espírito de Tominhas Almeida, que faz uma luta de vida ou morte no próximo sábado no UFC 260, quando enfrenta o promissor Sean Malley. Para terminar, tem um interessante balanço de Rodolfo Vieira sobre a sua primeira derrota no MMA. O que será que ele pretende mudar para a próxima luta? Sem mais enrolação, vamos às informações. Pois é, no próximo sábado, Tominhas Almeida volta ao octógono para fazer uma luta de vida ou morte. Ele que vem de três derrotas seguidas pela primeira vez na sua carreira, vai enfrentar o Sean O'Malley no UFC 260. É uma luta que pode valer o emprego dele. E para poder saber como é que está o espírito, como é que está a preparação do Tominhas para essa luta importantíssima, eu fui falar com o treinador dele, treinador, empresário, enfim, o líder da chutebox Diego Lima em São Paulo, o Diego Lima. E o Diego veio me falar exatamente sobre esse aspecto psicológico da preparação. Ele disse que não está sendo feito nenhum tipo de trabalho especial, um acompanhamento com psicóloga, por exemplo, mas que essa preparação mental é sim um foco muito importante, não só para o Tominhas, mas para todos os atletas da equipe. O mais importante para o lutador é da maioria dos esportes que a gente vive, que é um esporte que a gente convive com dieta, com dor, com frustrações. Então, assim, é uma profissão muito complicada, né? Então é muito importante a cabeça estar boa. Então eu tento manter o converso o máximo possível com todos, saber como eles estão, não só nos treinos, não só dentro do round que nós estamos fazendo, mas sim na vida, com seus familiares, amigos, namoradas, namorados. Então, assim, é muito importante os atletas em geral que eles estejam bem com eles mesmos, sejam felizes daquilo que eles estão fazendo, sem pressão, né? Esse lado psicológico, ele é muito importante. O Tominhas passou por momentos muito delicados, a lesão dele, né? Esse afastamento de três anos praticamente sem lutar. Então, assim, realmente foi muito difícil, foi muito complicado. E agora essa luta nós vamos com a cabeça no lugar, vamos focados. O Tominhas está super bem, sabe? Está feliz e ter podido fazer aquilo que ele ama. E um ponto muito importante também dessa conversa que eu tive com o Diego foi justamente ele falar que o pior para o Tominhas não foram nem mesmo os resultados negativos. Claro, nenhum atleta gosta de ser derrotado, né? Ele vai buscar a vitória. Mas que o que mais incomodou o Tominhas foi a falta de lutas, né? A ausência dele nos octógonos, principalmente por conta dos problemas que ele teve físicos. Então, foram quase dois anos aí sem lutar. O Tominhas, que sempre foi um cara muito ativo, sempre atuou muito, desde antes de entrar no UFC, depois teve uma ascensão meteórica. E o Diego disse que o pior era lidar com isso, a ansiedade, a vontade do atleta de estar atuando. Um outro ponto também que ele citou, importante, é que para poder manter esse ritmo de competição, o Tominha tem feito nos últimos meses algumas lutas de submissão. Então, para não perder esse ritmo, né? Para não dar aquela ferrugem de octógono que a gente diz. Agora, no próximo sábado, vai pegar o Sean O'Malley em uma luta que ele e a equipe, claro, sabem, é fundamental à vitória, porque uma derrota, uma nova derrota, pode acabar custando aí a posição do Tominhas dentro do Ultimate. Por outro lado, uma vitória sobre um cara promissor, como o Sean O'Malley, pode colocar ele de novo em boas condições dentro da categoria no UFC. Eu conversei também com o Rodolfo Vieira, para entender como é que está a cabeça do cara, como ele está gerindo o luto após a primeira derrota no MMA, ainda mais de forma pesada, dolorosa, por finalização para o Antony Hernandes. E eu, basicamente, apresentei a minha teoria, né? Que eu explanei aqui para vocês no canal do sexto round, porque assim que eu vi o Rodolfo bem cansado já no início do segundo round, que acabou gerando a finalização, eu lembrei de uma frase do Júlio César, que é o líder da GF Team, o cara que deu a faixa preta no jiu-jitsu para o Rodolfo, ele dizendo que o Rodolfo era o cara mais comprometido e focado na carreira que ele já conheceu na vida, e que o único parecido era o Flávio Canto. E a gente está falando de um campeão mundial de jiu-jitsu absoluto na faixa preta e de um medalhista olímpico. Eu também conheço pessoas perto do Rodolfo que treinam com ele, e todo mundo é unânime em atestar que o cara é realmente de uma motivação, é realmente de uma ética de trabalho quase sem paralelo. Então quando eu vi o Rodolfo cansado daquela forma, ficou bem claro para mim que não era falta de treino, desleixo, ele simplesmente não deixou de ser outra pessoa, ainda mais agora, valendo mais grana com todo mundo assistindo, correndo risco de ser nocauteado. Então para mim ficou muito claro que ali foi um dump de adrenalina, que é uma coisa que exaure muito os atletas em lutas por cinturão, e principalmente os atletas em início de carreira. Você entra tão nervoso, tão ansioso, com tanto medo, com tantas emoções ali envolvidas que você não consegue controlar, e aquilo consome a sua energia de uma forma bizarra. Ali desde o início ele estava com um senso de urgência na milésima potência, fazendo toda a força da vida desde que chegou perto do Antônio Hernandes, como quem estivesse com a panela no fogão, que precisasse correr e sair dali rápido. E aí também o cara tem uma massa muscular muito densa, muito forte, então fazendo toda aquela força com tanta adrenalina, com tanto nervosismo e ansiedade, é uma combinação perigosa e isso tudo leva à fadiga. E aí eu pedi para o Rodolfo me corrigir, se eu estivesse errado, se eu estivesse muito longe, para trazer aqui para vocês a versão do cara, porque é a pele dele que está em risco. E o Rodolfo achou que era mais ou menos isso mesmo. Assim, na hora eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, tipo, porque eu estava tão cansado, demorou até eu perceber isso. Depois eu indo para o hospital, cara, eu estava pensando, eu falei, caraca, o que será que aconteceu? Tipo, porque eu estava muito bem treinado, entendeu? Pô, eu estava fazendo quatro, cinco rounds, cara. Estava muito bem de tudo, de... A parte de grappling, jiu-jitsu, minhas quedas estavam boas. Eu treinei muita queda, muito mais do que todas as outras vezes. Resumindo, eu estava muito melhor do que as outras vezes, entendeu? E aí, exatamente por esse motivo aí, né, que já é uma coisa que vai ser consertado, eu acabei falhando lá na hora, essa ansiedade. Mas isso eu tenho, Renato, desde a minha primeira luta, cara. E é uma coisa assim que eu sabia que eu tinha que mudar, desse desespero de ter que acabar a luta logo, de, sabe, de querer sair dali logo, essa é a verdade. E de preferência com a vitória, né? E aí eu consegui durante as minhas sete lutas e essa, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Depois ele até discorreu um pouco mais como foi esse campo para a última luta. Cara, eu treinando, eu tenho um bom cardio. Eu tenho um bom gás, assim, pelo meu tamanho, pelo meu porte físico, mas é uma coisa que eu me preocupo muito. Então eu me puxo demais nos treinos, principalmente por causa do meu jogo, né, que exige demais isso. Esse jogo de, pô, queda e grade, jiu-jitsu, e ter que voltar em pé e trocar. Então é uma coisa assim que eu venho trabalhando muito, 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 muito. Tipo, se tu ver eu treinando, cara, tu vai ver que realmente eu sou um cara que me puxo demais nos treinos. Não poupo nada, entendeu? Sei lá, em quatro, cinco rounds que eu faço, de cinco, eu dou no total, sei lá, umas quinze quedas, mais ou menos. É muita queda que eu dou durante os sparrings que eu faço. É claro que frieza, paciência, melhor gerenciamento de energia vem com o tempo, experiência, mais minutos ali dentro do octógono. E o Rodolfo agora não tem tanto tempo, né, porque ele já entrou no UFC com três anos só de MMA e precisa sobreviver ali dentro. Então a minha grande pergunta foi o que ele pretendia fazer no curto prazo? Quais são as alterações para tentar corrigir esses problemas, essa ansiedade, né, esse senso de urgência muito exacerbada já para a próxima luta, por exemplo? E aí o Rodolfo disse que voltou a treinar já na segunda-feira, depois que lutou, já está bem compenetrado, ele não para, né, em nenhum momento, é um daqueles obsessivos, viciados, e que quer voltar a lutar já daqui a três, quatro meses, fazer um campo completo e de repente fazer mais duas lutas nesse ano. Mas a primeira providência é, claro, trazer um head coach. Como o Rodolfo está ainda no início da caminhada, ele precisa de um cara mais experiente, que faça o planejamento dos treinos, e diga exatamente o que fazer, que faça gestão da parte técnica da sua carreira. E esse head coach vai ser o Mano Santana. Para quem não conhece o Mano Santana, foi o cara que implementou o Karatê na Pitbull Brothers, né? O Karatê que o Patrice Pitbull usa muito bem para medir time e distância nas lutas dele vem também do Mano Santana, que depois passou um tempo nos Estados Unidos e hoje também é o head coach do Lioto Machida. O Lioto Machida vai agora para o GP dos meios pesados do Bellator com o Mano Santana no seu córner. Então o Mano Santana, além de trabalhar com a Pitbull Brothers e com o Lioto Machida, também vai ajudar a desenvolver o MMA e principalmente a trocação do Rodolfo Vieira. E quanto mais tiver desenvolvida a trocação do cara, quanto mais calmo e frio ele tiver em pé, claro, mais espaço para as quedas. Melhor ele acha o tempo de entrar nas quedas. Mais opção ele tem, mas o arsenal dele varia e aí ele não precisa ficar tão focado em fazer aquilo ali desde o início. A outra grande mudança que o Rodolfo vai implementar é começar a fazer terapia. O Rodolfo contratou um psicólogo, o que eu acho excelente. Os membros aqui do canal que têm acesso aos vídeos de bastidores, eu sempre falo da importância do autoconhecimento, né? Que a gente só consegue mudar o que está no nosso consciente, na superfície. E a terapia, a fala sobre os seus problemas, a sua criação, as suas travas, os seus hábitos, ajuda a trazer coisas que estão escondidas lá no subconsciente para o consciente. E aí sim você consegue agir em cima. Então tenho certeza que esse é um passo excelente não só para o Rodolfo, mas para qualquer lutador profissional. E a gente terminou esse papo aí num tom positivo do Rodolfo dizendo que ele não conseguiu apresentar ainda no octógono para todo mundo ver nem 50%, 40% do que ele já consegue demonstrar na academia. E que agora com o head coach e com a terapia no curto prazo, a tendência é que ele consiga mostrar cada vez mais. E ele tem certeza que se ele conseguir continuar se desenvolvendo e mostrar todo o seu potencial, ele vai bem longe no MMA. Pois é, tão logo foi feito esse anúncio. Foi um dos mais bombásticos dos últimos tempos no UFC. E eu fui atrás da equipe do Charlin e conversar com as pessoas próximas a ele para poder entender de onde veio isso, qual que é a origem, de onde que surgiu esse movimento para ele chegar até uma disputa de cinturão, algo que ele vem pleiteando há muito tempo no Ultimate. E a resposta que eu tive é que isso veio desde antes da luta contra o Tony Ferguson. Por quê? O Charlin já tinha tentado lutar com o Ferguson no passado, mas acabou casado com o do Meneu Daryush. Para não passar por isso de novo, eles acabaram pedindo o Dustin Poirier, que era um cara que não estava disponível. Ele estava praticamente casado já com o Conor McGregor, já sabia que essa luta aconteceria, mas ainda assim o Charlin insistiu na luta contra o Dustin Poirier para justamente não ter esse downgrade, para não pegar o adversário um pouco abaixo, como havia sido feito com ele no passado. Rolou o que ele queria. Ele queria o Tony Ferguson, mirou no Dustin Poirier, acabou tendo o Tony Ferguson. Isso credenciou ele a disputar o cinturão e logo em seguida ele foi oferecido uma luta em cima da hora contra o Michael Chandler, que não valia o título naquela altura. Então, eles recusaram essa luta. Depois começou uma especulação muito grande sobre o que seria do futuro do Charles e essa preocupação, ela chegou ao círculo interno do atleta. Porque se você lembrar, houve aí um anúncio de que o UFC tinha praticamente fechado o Justin Gaeth e o Michael Chandler. E essa era uma luta que fecharia muitas portas para o brasileiro. E a própria equipe dele chegou a pensar, cara, quem a gente vai pegar a seguir? Vamos começar a pensar em alternativas. E alguns nomes, como o Dan Hooker e o Islam Mahashev, que obviamente são atletas que estão bem abaixo de uma disputa de cinturão ainda no momento, eles foram ventilados, eles chegaram a ser discutidos internamente, mas tudo mudou no fim da última semana. Porque ali por volta da quinta-feira houve um contato do UFC oferecendo essa luta com o Michael Chandler. E essa foi uma negociação muito rápida, porque ela começou ali na quinta-feira e na madrugada de quinta para sexta, ou seja, menos de 24 horas depois, ela já estava concretizada. Então foi algo que meio que não teve objeção de nenhuma das partes. O Chandler aceitou prontamente, o Charles também aceitou prontamente do outro lado. Isso acabou sendo oficializado na madrugada de quinta para sexta. E uma última informação que eu acho interessante passar aqui é justamente uma percepção que existe na equipe do Charles de que eles ficaram, digamos, com o lado bom dessa luta. Isso porque, óbvio, vai haver contestação sobre a legitimidade de quem quer que venha a ser um campeão, porque o Habib ficou muito tempo e saiu nos seus próprios termos. Ele não foi derrotado. Então essa discussão sempre vai existir, mas na opinião do Charles e da equipe dele ali, essa discussão está mais para o lado do Chandler do que pelo lado dele. E se você for perceber realmente, nas reações, há uma contestação um pouco maior pelo lado do americano. Isso não só aqui no Brasil não, tá? Isso principalmente também na imprensa internacional. Falava-se, óbvio, que o Dustin Poirier era um cara que provavelmente merecia mais estar ali disputando o cinturão, porém, Poirier, claro, está muito mais preocupado com o cheque que ele pode ganhar da luta contra o Conor McGregor. E isso acabou gerando, inclusive, um cenário diferente. O Charles tem uma aura de azarão, quase sempre entra como zebra nas lutas, mas nesse caso, nas próprias casas de apostas, ele abriu com um leve favoritismo sobre o Michael Chandler para se tornar o próximo campeão dos leves. Eu mandei uma mensagem para o Gilbert Durinho para entender o que ele estava achando desse casamento do Michael Chandler, que é um dos seus principais companheiros de treino lá na Sanford MMA, com o Charles Dubronkson, um cara que tem uma amizade, uma relação estreita. Durinho, inclusive, estava dizendo que se aproximou muito do Charles depois do UFC Brasília, em que os dois venceram. O Durinho venceu o Demi Amaya, o Charles e o Kevin Lee. Eles, inclusive, somaram forças para ajudar uma instituição de caridade e ele gosta muito do Charles. É um cara humilde, gente boa. Todo mundo no meio gosta do Charles. Então, a primeira coisa que o Durinho disse foi que ele está muito dividido. É difícil tomar qualquer tipo de partido porque ele gosta muito dos dois. Mas a primeira coisa que ele chamou a atenção foi que o Chandler é muito rápido para essa categoria, exatamente porque ele é pequeno. Ele tem 1,72m, 1,73m. Ele cobre muito rápido os espaços. E, além disso, ele tem uma mão muito pesada. Mas, em relação à trocação, o Durinho chamou a atenção para um ponto que eu não tinha pensado. Eu acho que a trocação é uma incógnita ali para mim. Porque os dois trocam bem e indo para cima. Mas os dois não gostam de tomar pressão também. Os dois não gostam de ser muito pressionados. Eu acho que é uma incógnita ali em pé. Acho que o Michael Tchernan tem a mão mais pesada. Mas o... Acho que eu vou dar um pouco mais de vantagem ali para o Charles do Bronx. Na trocação ali pela distância que usa bastante joelho. É mais longo ali também. Tem vários chutes bons ali também. Mas eu acho que a pegada mais forte ali é do Michael Tchernan. Em relação à luta agarrada, Durinho assumiu que o Charles terá certa vantagem tanto por cima quanto por baixo. Até por essa diferença de tamanho. Charles tem braços e pernas muito compridos. É habilidoso com os membros. E pode botar o Chandler em situações delicadas assim. Mas ressaltou três coisas. A primeira, se o Chandler bota para baixo, ele é muito forte naquela riding position ali por cima. O ground and pound dele é complicadíssimo e não dá para ficar tomando soco de bobeira ali que ele define luta. Dois, é muito difícil botar o Chandler para baixo o Rasher All America. Ele vende muito caro cada queda. A taxa de defesa de quedas dele é uma das mais altas da categoria e até da história do Bellator. E número três, se o Charles conseguir botar o Chandler para baixo, ele levanta com uma facilidade tremenda. Parece bagre e ensaboado. É muito bom nos scrambles, nas emboladas e quanto menos percebe, o cara já subiu pela grade. O Durinho também deu vantagem para o Charles em relação à experiência, a familiaridade com o octógono em lutar no UFC em grandes palcos. O Charles já está nessa estrada há muito tempo, o Chandler acabou de chegar. Mas que quem está achando que é só botar o Chandler para baixo em qualquer situação que eles estiverem no chão é vitória garantida, não é bem assim. E isso vem de um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta que treina com o Chandler praticamente todos os dias. Então esse é um ponto de vista bem interessante, bem diferente de um cara que conhece aí os dois. E, ah, para terminar, ele disse que o Chandler foi muito pego de surpresa, porque ele estava esperando a luta exatamente com o Justin Gates. E lembrando sempre, pessoal, que essa é apenas a segunda edição do Sexto Round Informa. Então o quadro ainda está em formato experimental. A gente ainda está testando a água, vendo o que funciona e o que não funciona e para isso a sua ajuda é fundamental. Conte para a gente aí o que você está achando desse seu feedback tanto nas redes sociais quanto aqui na caixa de comentários do YouTube. Isso vai ser de extrema importância. O Sexto Round Informa vai ao ar sempre aos domingos às 9h15 da noite em dias que não há grandes eventos. Por isso mesmo, na próxima semana que tem o UFC 260 não tem Sexto Round Informa que volta no domingo seguinte sempre às 9h15 da noite. Se você ainda não é um wrestler All American clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Também não se esqueça de se inscrever no canal do Sexto Round e para acompanhar a primeira edição do Sexto Round Informa eu vou deixar para você um card aqui em cima para você acompanhar. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.